Devo estar com cara de sono, porque são quatro e meia da manhã, depois de quatro horas e meia de viagem do Rio até Santiago, já chegamos na capital chilena e é daqui que a gente vai pegar o voo para Calama e de lá a gente vai para São Pedro do Atacama no deserto. A CIDADE NO BRASIL Planícies de sal Vales, montanhas Dunas, lagoas, vulcões Gazers, estrelas Flamingos, ufa Tudo isso tá num lugar só E é no deserto do Atacama, no Chile Que o fui confusco acaba de desembarcar Depois de uma hora e meia de viagem Chegamos finalmente em São Pedro do Atacama A gente veio nesse ônibus aqui Que saiu do aeroporto de Calama E é daqui que a gente vai começar O nosso tour pelo deserto do Atacama Então vamos que vamos Esse é o deserto mais alto do mundo Com regiões que ultrapassam os 4 mil metros E também é o mais árido E claro, o mais visitado por nós brasileiros Afinal, a gente tá tão pertinho, né? Chegamos ao final do nosso primeiro dia de passeio aqui no deserto Hoje a gente optou por fazer o Vale de la Luna O lugar tem esse nome Porque olha só Tem uma formação rochosa E as areias que lembram o solo da lua Bem legal, valeu a pena O tour durou mais ou menos 4 a 5 horas A gente pagou 15 mil pesos E é isso Vamos terminar com esse lugar, ó Excepcional Oi, tem alguém congelando? Tem, tem alguém congelando Já são 5 e meia da manhã Ainda tá escuro Hoje o nosso passeio vai ser o Gaze Adertati A gente teve que acordar às 4 da manhã Porque a gente tem que pegar bem cedinho amanhecer Então demora mais ou menos uma hora e meia de van até aqui Tá muito frio, então eu tô aqui com 4 blusas A entrada 10 mil pesos pra estrangeiro No caso pra nós que somos brasileiros E pra quem é do Chile é 7 mil Música 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 Abre a mim qual é a temperatura do lago? Tem 25 graus É uma terma artificial Que nasce de água subterránea Então tem uma fuente de calor Que calienta ou esquenta o lago Tem muitos minerales, tem arsênico, tem boro Não, não é salgável Sim, sim, muito bom Não é salgável Sim, muito bom Música Eu vou entrar na água A temperatura externa tá menos 4 graus E eu não vou deixar de entrar nessa água Eu já vim de sunga, de roupa de mãe Então venham para entrar nas águas termais Aqui em Tachú Música 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 A gente está aqui em Barrio de Putana Que... E a gente saiu agora depois de... Dos Gaze Adeltati E passamos aqui E... Aqui a gente já começa a ver... É... Tipo vida animal, tá vendo? Com água Com vegetação E muitos animais lá E a gente parou aqui O Guia parou pra gente tirar umas fotos bem legais aqui E é uma... Fista que não precisa nem falar nada Olha só É só curtir e desfrutar Bom dia Sete e meia da manhã Embora esteja escuro Mas é esse horário mesmo Porque a gente está no outono aqui E acontece isso De anoitecer mais tarde E amanhecer mais tarde também A gente vai fazer as... Lagunas Altiplanicas Então vamos lá? Música 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 O Salar de Atacama No Salar de Atacama Espanhol Esse deserto que tem 3 mil quilômetros quadrados de extensão E pertence também Na verdade A reserva ecológica Los Flamencos Também está aqui Então vamos só Aproveitar que a gente tem um pertinho Aqui ó Olha só que legal Dificilmente eles chegam perto da gente Mas a gente conseguiu ver isso aqui Bem pertinho Música A vantagem daqui de São Pedro É que os passeios ou eles saem de manhã muito cedo Ou no final da tarde Então dá para combinar mais de um passeio no mesmo dia E é isso que a gente está fazendo hoje A gente está indo agora rumo A Laguna Serrat Que é muito conhecida por você não flutuar Você não afundar, quer dizer A concentração de sal dela é tão grande Que a gente não afunda nunca Então olha que maneira que vai ser isso Eu estou bem curioso Porque eu já ouvi falar muito bem de lá Vamos comigo? Música 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 Gente Gente, o deserto do Atacama tem tanta atração legal Que nem cabe em um vídeo só No nosso próximo programa Eu vou te mostrar um passeio super legal de bike que eu fiz por lá E ainda o nosso rolê por Santiago Que também vale muito a pena Eu te espero hein Combinado? Música 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 Fui com Fusco Música 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 Música